Oi, criançada do Dom Bosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma receita nessa semana. Essa eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quem não gosta de um iogurte de frutas, hein? Ainda mais aquele de morango fresquinho, natural, para tomar de café da manhã, no lanche da tarde, no lanche da manhã, enfim, qualquer hora o iogurte é super bem-vindo, além de ser um alimento aí super nutritivo e saudável para a nossa saúde. Hoje nós vamos aprender como faz um iogurte de verdade, sem ser aqueles que a gente compra de pacotinho ou de na embalagem plástica, a gente vai aprender como faz mesmo em casa. Dois ingredientes que a gente vai precisar, super facinho. O leite, de preferência o integral e o iogurte de fruta. Pode ser, na verdade esse é o natural, pode ser qualquer um, tá? Aquele desnatado, integral, consistência mais firme ou não, aqueles que vocês acharem melhor, tá bom mamãe? E aí a gente inicia pegando 250 ml de leite, um copo e colocando para ferver. Aqui para ajudar, eu já iniciei esse processo, então um copo aqui de leite integral já está fervendo e acabou de levantar aqui a espuma. Leite quente, precisamos da ajuda da mãe para manipular fogão, correto? Esquentou o leite, nós vamos colocar um refratário, tá? Esse leite quente, vou colocando aqui. Se criar nata não tem problema e vou colocar a mesma proporção da quantidade de leite frio, ou seja, mais 250 ml. Aqui estou colocando, estou usando o medidor aqui e vou despejar junto com esse leite quente. Já vai dar a temperatura aqui ideal da mistura dos dois, tá bom pessoal? E aí eu vou pegar o meu iogurte natural, aquele branquinho mesmo. Esse aqui que eu comprei foi o tradicional, vou abrir ele e vou colocar a metade da embalagem aqui, certo? E misturar. Super fácil, né gente? Seguinte, feito isso, misturou, a criançada ajudou aí, nós vamos precisar de um tempinho para esse leite formar finalmente o nosso iogurte, certo? Eu vou tampar aqui com um plástico filme e levar, mas num ambiente bem quentinho para esse iogurte se transformar. O que que eu vou fazer? Eu recomendo normalmente a gente deixar ele ou no microondas ou no forno, acho que o forno é ideal, e embaixo da grelha do forno, colocar uma assadeira com água bem quente, água fervendo, e deixar esse iogurte repousar ali, nesse ambiente mais quentinho, em torno de oito a doze horas. Com oito horas a gente já vai ter uma consistência adequada, com doze a gente consegue o iogurte ainda mais firme. Então vamos lá, vamos fazer isso e daqui a pouco eu volto pra mostrar como ficou esse iogurte. Até já. Voltamos pessoal, doze horas se passaram e olha como o nosso iogurte ficou. Olha a consistência, realmente de um iogurte, né? E agora vamos dar sabor a esse iogurte. É claro que se a gente quiser apenas colocar uma geleia aqui, adoçar com mel, comer com granola, a gente pode. Mas o combinado era a gente fazer um iogurte de morango igual vende no supermercado. Então, vamos iniciar. A gente vai precisar do nosso iogurte fresquinho e de morangos frescos. Aqui já está higienizado, tá? Corretamente, desinfectado e já tirei também os cabinos pra facilitar. Aqui eu vou utilizar o mixer pra bater, mas a gente pode usar o liquidificador também, como vocês acharem melhor. Então, vou iniciar. Pegar aqui meu recipiente e colocar um pouco desse iogurte aqui para bater. A consistência dele ficou show de bola, hein? Correto. Feito nisso, vou acrescentar morangos, né? Pra gente dar sabor. Vou colocar dez morangos aqui. Oito, dez. E ligar o nosso mixer ou liquidificador. Que delícia, hein? Prontinho. Prontinho. Feito isso, deixa eu só tirar aqui pra gente colocar pra lavar. E o nosso iogurte já está pronto e delicioso. Vamos ver como ficou? Vamos provar. pegar aqui um copo. Tá com uma cara e um cheirinho bom. Pessoal, está divino. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, um brinde a todos, a nossa saúde e espero ver vocês em breve. Um beijo, gente. Música 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 Música